Estamos na Praia do Meio, bem em frente ao posto da Polícia Militar. A gente está aqui porque tem algo estranho acontecendo. Ali à frente a gente vê o ônibus da Polícia Militar, aqui uma moto do CPTRAN, um outro veículo do CPTRAN, 12 policiais, mas aqui para esse lado a gente vê agora, vamos mostrar, Paulo, um efetivo bem grande da Polícia Militar aqui na Avenida Café Filho. E eles não estão, como vocês podem observar, fardados para o trabalho. Aqui fazem um aquecimento. O que será que todos esses policiais estão fazendo aqui na Praia do Meio? A gente fala aqui com o Tenente Mendonça, que está comandando essa equipe. São 112 alunos, sargentos, que estão aqui na Praia do Meio. O que esse povo está fazendo aqui? Bem, esse pessoal está aqui na praia com o intuito de levar o trabalho que nós fazemos, as atividades da academia, para o público em geral. Com a nova tendência de polícia comunitária, polícia ligada ao cidadão. Então, a aeróbica que nós fazemos aqui lá dentro do quartel, nós trazemos para a copopulação, juntamente conosco, fazer o mesmo trabalho. Bom, olha só, está todo mundo se preparando, se organizando, se aquecendo para fazer aeróbica aqui na praia. Quinta-feira de tarde é estranho, mas a gente vai mostrar aqui. Olha só, o clima agora já é de descontração, eles estão se preparando para começar. E esse aqui é o professor Lira, o que vai coordenar a aeróbica. A galera realmente está afiada, professor? Está, já vem treinando há um certo tempo, o pessoal está bem preparado. Já estão bastante capacitados, já estão rápidos a fazer aula normal mesmo. O sol começa a rolar aqui na praia e a rapaziada começa a dançar, a fazer exercícios, a fazer a aeróbica, iniciando com um leve bate-palma. Mas vamos ver aqui de perto, acompanhando o professor, professor Lira, que coordena todos eles. São 112 alunos, sargentos da polícia militar que participam da aeróbica. Terças e quintas, nas terças, dentro dos quartéis, dentro do quartel, na quinta, na rua agora. É um convite para todos que estão aqui também participar. Que tipo de exercício eles começam a fazer, Lira? Primeiramente a fase de aquecimento, para começar o trabalho aeróbico. Depois vai ter a dança baiana, como o Tchan, que tem uma garota que vai dar essa aula também. Tem música baiana aqui também? Tem, vai ter o Tchan, vai ter a boquinha da garrafa também, vai ter a macarena. E vai ter um relaxamento com a aula de Itaixi João, com a professora Márcia. Quero se encontrar aí já. Ali a gente já mostra algumas pessoas, tá? Que já estão se integrando aqui com a polícia militar nessa série de exercícios. Mas a gente vai conversar aqui com algumas pessoas para saber exatamente o que é que estão achando, se vão participar. O que é que você está achando aqui da aeróbica? Porra, beleza rapaz, legal pra caramba. Eu, 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 se desce pra mim ir aí, eu tava desce aí. O que é que tá faltando? Nada mesmo, beleza pra caramba. Faltou de nós dois ir aí, e trazer essa aula. Eu tô trabalhando, que nem que é você. Olha só. Saiu o professor Lira, entrou a professora Márcia e mudou o ritmo. Agora é música da Bahia. Segura o tchan, 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 tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de nove meses você vê o resultado. Depois de nove meses você vê o resultado. Segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, tchan, tchan. Bom, um dos policiais aí se ofereceu e tá dando exemplo pros outros, olha aí. Mostrou que o tchan não é só pra mulher não. E não é só pra PM não, feminina. Policial masculino também dá o show no tchan. Olha aí, muito bem aplaudido. Olha só, o esforço do pessoal em acompanhar. Vem cá, esse daqui tá... Você tá bem? Tô, quase conseguiu. Tô melhorando, tô melhorando. Pode ser melhor. O tenente Mendonça. Tenente, agora por que aeróbica na praia? O que foi que aconteceu? Por que vocês saíram do quartel? Como nós falamos antes, pela tendência de nós levarmos as atividades policiais para a praia. Pra quebrar esse paradigma que só o policial militar vive dentro da caserna e não sai pra viver com o público. Então a nossa intenção é essa, é levar a aeróbica também para o público, aproveitar nossas atividades e também ajudar o pessoal que quer praticar a aeróbica, o pessoal civil da rua. Tchau, tchau.